Há quatro meses, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora retomou seus atendimentos após um período de portas fechadas. O administrador do hospital, Flávio Cataoca, fez um balanço dos quatro meses de funcionamento. O hospital tem funcionado muito bem. Ele vem mantendo uma porta de emergência aberta, com a presença de ortopedista, emergencista, cirurgiões sobre aviso. Tem mantido uma equipe de obstetras, anestesistas, pediatras, médicos na unidade de terapia intensiva. O quadro clínico de médicos, corpo clínico, tem sido mantido completo. Nesse período de quatro meses, ocorreram 1.619 internações. Muitas situações graves de acidente, vítimas de violência e muitas vidas foram salvas. Foram feitas quase 700 cirurgias, 252 cirurgias deletivas e um grande número de cirurgias de urgência. Na maternidade, nós tivemos mais 400 partos realizados. O administrador falou sobre o repasse de verbas dos municípios para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. O financiamento é insuficiente. A gente está contando hoje com a ajuda de 10 dos 13 municípios da microrregião que aderiram a um programa de parceria com o hospital na execução de cirurgias deletivas. Mas há uma grande dificuldade também no financiamento do Estado, porque a porta de emergência é subsidiada com recursos do Estado e esses recursos também têm tido um atraso em relação a eles. Mesmo com o repasse de verbas e o recebimento de emendas parlamentares, a situação financeira do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é preocupante. Isso porque o mesmo ainda opera no vermelho. Há um déficit financeiro no atendimento mensal e todos sabem que o hospital ainda está em fase de recuperação de dívidas antigas. Por isso, tem que ser feito um amplo debate com a população de como financiar adequadamente. Os números nós temos de quanto custa manter esse hospital funcionando. Precisamos encontrar os recursos que vão fazer esse financiamento. Para o bom funcionamento do hospital, a receita deste seria em torno de 2 milhões de reais. Em contrapartida, o hospital vem fechando com a receita abaixo do esperado. Para o bom funcionamento do hospital e o cumprimento das suas obrigações, é em torno de 2 milhões e 200 mil reais, que seria o custo operacional desse hospital. Então, financiamentos inferiores a esses trazem dificuldades. Tem gerado em torno de 1 milhão, 600, 1 milhão e 700 mil reais. Por isso que as emendas federais que eu falei são muito importantes também. Vários deputados têm cumprido esse papel de destinação dessas receitas e isso é que tem conseguido manter as operações em funcionamento. Flávio explicou como está o pagamento de médicos e funcionários do hospital. Na oportunidade, ele falou sobre a campanha que está sendo feita para arrecadar fundos para o pagamento do 13º salário destes funcionários. Tem sido mantido atualizado, ou seja, em dia, porém existem ainda dívidas anteriores com os funcionários e a questão do 13º salário ainda é uma dificuldade. Nós estamos tendo que fazer um parcelamento do 13º para poder cumprir com essa responsabilidade com os nossos trabalhadores. Está sendo feita esse mês uma campanha através de uma rifa para que a gente arrecade alguns fundos justamente para poder ajudar no pagamento do 13º dos funcionários. Então, a gente pede à população que, se puder, colabore, cumpre essa rifa para ajudar aqueles que ajudam todo dia as pessoas que estão aqui em atendimento. Segundo o administrador do hospital, estão sendo realizadas várias conversas com gestores públicos como forma de solucionar o problema financeiro. Tem sido feita muitas conversas com gestores públicos a nível municipal, estadual. O Ministério Público também está participando desse debate, tem feito uma análise junto aos gestores das possibilidades de financiamento e também o hospital está procurando algumas iniciativas de complemento através da oferta de serviços para convênio particular, que, de uma forma, ajudam o atendimento do SUS, já que, como o SUS deixa uma operação deficitária, a presença, então, de pacientes particulares, convênios, nos ajuda a complementar aquele valor que falta. O hospital se encontra em estado de alerta. Conforme salientado por Flávio, caso o problema financeiro não seja solucionado, há riscos da emergência ser fechada. Esse é, talvez, o grande ponto de preocupação. O setor que deixa maior déficit para o hospital é justamente a porta da emergência, porque nós temos que manter ali uma equipe presencial de ortopedista, mais um auxiliar de ortopedista para as cirurgias. Nós temos que manter um cirurgião principal, mais um auxiliar. Temos que manter anestesista 24 horas, emergencista, cardiologista de sobreaviso, neurologista de sobreaviso e fora a equipe toda de enfermagem. Então, isso gera um custo extremamente alto e que, infelizmente, o recurso que vem destinado ao custeio dessa emergência é insuficiente. Se não for ajustada a situação, provavelmente deverá ser fechado setores deficitários. E, infelizmente, o setor que deixa maior déficit para o hospital é justamente a porta da emergência.